Secretária, escute isso aqui. Garantias do passado e promessas ao podre, escute o que a secretária está falando, não serão cumpridas pelo gabarro. Isso mesmo. Recebemos hoje ventos seguros de que uma possível ou temporária traição com o podre pode romper acordos estabelecidos no passado. Segundo gravatas importantes, esse acordo sendo quebrado pode ser, pode ser, que o podre na sua raiva incontrolável comece a sancionar ele mesmo o Reino do Sul na distribuição de milhos prometidos de garantias de territórios. Porém, essa promessa que ainda não foi cumprida está sendo adiada ou traída, porque o gabarro precisa limpar a sua barra com as duas casas de nárnia central, porque ele está com a corda no pescoço. Sendo e sendo exposto tal invasão futura da promessa do gabarro de fazer vistas grossas, pode sim ter uma crise jamais vista entre o podre e o gabarro. Escute isso. O desgraçado vai à nárnia do leste para tentar unir uma esquerda derrotada, principalmente lá onde ele terá que dar satisfações. A desgraçada vai levar lista de compras com aval da sua atual escrava. Acredite, existem itens tão fúteis que geram desconforto, só de lembrar. Aqui está acontecendo o verdadeiro roubo a céu aberto. O balcão de negócios e nós precisamos denunciar. Ventos também nos contaram hoje cedo que os fiscais de nárnia central não vão aprovar as contas do gabarro, que já está à beira do déficit de quase 200 milhos grandões. Quase 200 milhos grandões. 200 mil milhos grandões, não é 200 milhos, é 200 mil milhos. O escândalo é gigantesco e o poste está atolado de problemas e principalmente em ter que responder essas perguntas. Isso quebra esquemas e aponta mais um crime de responsabilidade entre várias. Secretária, escute isso aqui. Garantias do passado e promessas ao podre, escute o que a secretária está falando, não serão cumpridas pelo gabarro. Isso mesmo. Recebemos hoje ventos seguros de que uma possível temporária traição com o podre pode romper acordos estabelecidos no passado. Segundo gravatas importantes, esse acordo sendo quebrado pode ser, pode ser, que o podre na sua raiva incontrolável comece a sancionar ele mesmo o Reino do Sul na distribuição de milhos prometidos de garantias de territórios. Porém, essa promessa que ainda não foi cumprida está sendo adiada ou traída, porque o gambá precisa limpar a sua barra com as duas casas de nárnia central, porque ele está com a corda no pescoço. Sendo e sendo exposto, tal invasão futura da promessa do gambá, de fazer vistas grossas, pode sim ter uma crise jamais vista entre o podre e o gambá. Escute isso. O desgraçado vai à nárnia do leste para tentar unir uma esquerda derrotada, principalmente lá onde ele terá que dar satisfações. A desgraçada vai levar lista de compras com aval da sua atual escrava. Acredite, existem itens tão fúteis que geram desconforto só de lembrar. Aqui está acontecendo o verdadeiro roubo a céu aberto. Um balcão de negócios e nós precisamos denunciar. Ventos também nos contaram hoje cedo que os fiscais de nárnia central não vão aprovar as contas do gambá, que já está à beira do déficit de quase 200 milhos grandões. Quase 200 milhos grandões. O escândalo é gigantesco e o poste está atolado de problemas e principalmente em ter que responder essas perguntas. Isso quebra esquemas e aponta mais um crime de responsabilidade entre vários fiscais que já estão rolando dentro do próprio Itamaraki. Avisando que o gambá deverá responder algumas perguntas e principalmente a órgãos internarnianos. A resposta do Itamaraki foi clara. Faremos a nossa parte, seja qual for. Mas segundo um grande gravata que sempre está por aqui tomando um café, isso foi um chute no seu estômago, não só do gambá e dos seus aliados, que dessa vez terão que fazer o que nunca fizeram. Um teatro sobre outro teatro. Vigilante, os cafés em Nárnia Central estão pegando fogo. Percebi hoje que ventos apontam para uma vingança. Isso mesmo. Ouvimos ventos que a grande árvore está armando com uma perseguição sem fim a um ex-sinistro do último rei. Pode ser que o assunto também se torne uma fogueira, já que o escândalo das sementinhas mágicas do Reino do Sul não param de trazer novas revelações. Tal assunto circulou nos corredores hoje com muita ênfase. O plano, de fato, com a ajuda de animadores de plateia, ou seja, gravatas que estão em cima do muro, podem se transformar num grande fiasco. Até porque os mesmos não definiram o lado e que ouvimos hoje aqui que não há mais tempo, pois a festa está chegando e muitos já estão expostos. Estamos ouvindo os assuntos cruzados, muitas vezes até desproporcionais. Mas os interrogatórios públicos não vão parar aqui. E novas surpresas virão. Virão daqueles que vocês menos imaginam. Mas eu preciso confirmar ainda para poder antecipar as informações que com certeza virão em algumas horas. Corvos iluminados. Corvos realizaram um sobrevoo na casa do ex-sinistro PG. O motivo teria sido ventilado por denúncias anônimas que o mesmo participou de um tal esquema que não existiu. Porém, há uma grande coincidência, diz o Corvo. Coincidência número um. Qual é a desculpa esfarrapada dos faladores profissionais? Teria ele mesmo criticado o gambá e o seu plano financeiro, principalmente dando risadas. Mas isso não seria motivo para uma operação que foi articulada pelo macaco negro. O mesmo teria também apresentado folhas secas e crimes financeiros do gambá à Nárnia do Norte, logo após ele mesmo ter publicado que teve sim críticas ao gambá. Principalmente com piadas proporcionais ao desastre financeiro que está acontecendo. Ventos nos contaram com toda a certeza que as ordens vieram do macaco negro. E a proteção do gambá, acreditem, voltou. A árvore irá se virar sim e proteger o gambá. Principalmente porque pelas cagadas dele não vai se cumprir o plano ou o tempo de permanência que ele deveria ter ou deveria ficar. Com ouvidos poderosos, recebemos uma verdadeira bomba nos ventos. Ratos ameaçam gravatas e grandes empresários do ramo de venda de águas sujas e principalmente alguns deles tentaram participar com empresas de terceiros no leilão das sementinhas mágicas do sul. Acredite! O conteúdo ainda sigiloso aponta sócios de canetas poderosas que estavam se afastando da quadrilha após denúncia de revistas importantes no reino que divulgavam o esquema de como os pontos de distribuição de água suja e as sinalizavam como deles. E isso saiu nos faladores profissionais. Por isso, os envolvidos diretamente de terceiros com a quadrilha e suas empresas de peneiras de milhos tentaram se afastar, mas a quadrilha foi para cima. E quer que os mesmos mantenham os esquemas e os negócios. Principalmente a sua posição de estar com o grupo. Nárnia do Norte já vem investigando há anos os ratos e aponta sem nomes em suas folhas secas, ainda sobre segredos de árvores. Quem está, quem esteve e quem já fez parte, principalmente, o grande rato que hoje está no poder.